Bolinha, bolinha, bolinha! Oh, tem alguém me ligando! Oi, Sonic! Estamos bem sim! Mamãe, mamãe! Já tô indo, Baby Sonic! Me ajude, mamãe! E agora? Vou pescar um peixinho! Socorro! Calma, garotinho! Eu vou te salvar! O Baby Sonic? Eba, eba! E agora? Onde será que o Baby Sonic deve estar? Tô muito preocupada com ele! Ai! Eu vou procurar ele lá na frente! Ele não tá aqui! Socorro! Me tire daqui! Me tire daqui! Oh, Mário! Vou te ajudar, Mário! Me solta, M! Me solta! Vou soltar! Calma! Não solta ele! Ai! Ah! Acertei! Ah! Baby Sonic! Agora eu vou botar a mamãe! Vem, bebezinho! Mamãe! 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 Eba, 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 eba! Meu lindo! Hahaha! Hoje me paga! Ah! Atire nela! Tá bom, mamãe! Eu vou atirar nela! Hahaha! Toma! Baby Sonic! Eu que sou sua mamãe! Veja a foto! Olhe! Ah! Você é minha mamãe! Tô lembrando! A gente brincava junto, mamãe! Era tão divertido! Ah! Ele lembrou! Hahaha! Vou botar a minha mamãe Rose! Vem cá, mamãe Rose! Hahaha! Ah! Isso não vai ficar assim! Eu vou explodir eles! Toma! Hã? Você vai ver, Rouge! Toma! Hahaha! Vamos pra casa, Baby Sonic!